Música Também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se pega não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Este Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É, também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça Ai, ai, que não se pega não Olha o jeito na cadeira que ela sabe não Olha só o venenoeste que ela sabe dar Olha o jeito na cadeira que ela sabe não Olha só o venenoeste que ela sabe dar Moreira boa, que me faz enar Volta a santa, a rádio da vida Entre os santas, o mar Moreira boa, que me faz enar Volta a santa, a rádio da vida Entre os santas, o mar Olha o jeito na cadeira que ela sabe não Olha só o venenoeste que ela sabe não Olha o jeito na cadeira que ela sabe não Olha só o venenoeste que ela sabe não Moreira boa, que me faz enar Volta a santa, a rádio da vida Entre os santas, o mar Moreira boa, que me faz enar Volta a santa, a rádio da vida Entre os santas, o mar Entre os santas, o mar Entre os santas, o mar Entre os santas, o mar